Fala pessoal, beleza? Hoje está aqui para vocês, pessoal, informações oficiais do pick up 1.4 ou pick up 2, como você preferir falar, mas antes pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você for inscrito, se você for assistindo todas as notificações, assim que quando eu postar no vídeo, você vem correndo aqui e vem. Seguinte, hoje o desenvolvedor do game, o Jado, postou lá nas suas redes sociais imagens do jogo e postou um novo texto lá, galera. Para mim, galera, o jogo, eu acho que sábado no jogo, dificilmente sairia, porque galera, é uma data meio que muito cedo, tá? Mas, bora lá ler, pessoal? Amigos, agora eu vou falar sobre o estágio do desenvolvimento. Durante o tempo em que sentei ao computador, cerca de 13 a 14 horas da tarde, até agora fiz muito, traduzi totalmente o jogo, corrigi físicas do carro, luzes, painéis, save, tá? Finalizou o mapa e o RAM, organizou todos os objetos de trabalho, configurou quase todos os menus. O que resta é verificar o menu principal, fazer uma redefinição inicial com configurações de itens, iniciais de dinheiro necessário e tempo, etc. Depois de tudo isso, vou verificar rapidamente o jogo e prosseguir com os dislikes da página da Google Play, tá? Quem pergunta se vai lançar na Google Play, vai lançar na Google Play, tá? Vou continuar mais perto do almoço, agora puramente, fisicamente, não posso mais continuar, espero entender. Entenda, né? Se o Google tá meio louco hoje, tá? Tá meio louco, se o Google. Mas, pessoal, o que deu pra entender é desse título aqui, tá? Deu pra entender é que o jogo tá praticamente finalizado. Ele corrigiu várias coisas do jogo, já ele fez bastante coisa no jogo, já falta poucos detalhes. O jogo tá 90% pronto, tá? Falta poucos detalhes, pouquíssimos detalhes mesmo, tá? Agora, só falta o menu principal das configurações de configurações iniciais, tá? Então, só falta isso, o jogo tá saindo e ele vai dar uma breve verificadinha no jogo e vai postar lá na Google Play, pra gente tá jogando, tá? O nosso tá baixando, tá? Eu acho que é assim, tá? Eu sei que ele não postaria o jogo nesse sábado, porque é uma data meio que cedo, muito que em cima, tá? Porque era quinta-feira, era quarta-feira, alguma coisa assim. Já postou já lá que ia sair mais ou menos assim, tal, tal, tal hora. Sábado ou domingo, assim. É uma data meio que breve, é muito cedo, tá? Mas, pessoal, né? Eu sei como é que desenvolvendo, porque desenvolvimento de jogos é demorado muito, pai. Você tem que modelar veículo, você tem que mexer lá no... Você tem que programar o veículo, um monte de coisa lá, um monte de papelado, difícil, né? De fazer o jogo. Às vezes o jogo demora pra sair por causa disso, né, pessoal? É bastante coisa pra fazer no jogo. Eu acho que ele continuou mexendo no jogo hoje, porque o almoço... O almoço lá da Rússia, eu acho que é mais ou menos aqui de manhã, tá? Alguma coisa assim. Aqui a gente já assistiu o vídeo de noite, lá eles estão assistindo o vídeo aqui de madrugada ou de manhã, tá? Então, eu acho que se aqui é... Aqui agora é umas 5 horas, lá deve ser o quê? Umas 6 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu só não entendo muito de horário na Rússia, não, tá? Mas, né? É isso, né? Ele tá passando as imagens de fundo aí do jogo, como que o jogo tá, que ele postou nova. Então, galera, falta apenas... É... Programar aquele menu lá, e o jogo... Ele verifica o jogo brevemente e lança pra gente lá na Play Store, né? Até que seria uma boa, hein, pessoal? Vamos ver o que ele... Vamos ver se acho que essa semana o jogo sai, né? Porque, né? Todo mundo tá ansioso pra jogar, tá? Inclusive, eu vou deixar o link de um... De um grupo de pick-up 2 espera lá. Lá tem várias pessoas que estão esperando o jogo pick-up lá. Entra lá, eu vou estar lá, eu vou estar acompanhando vocês, tá, pessoal? É... Porque o jogo... Tá muito esperando, galera. O jogo vai... Não... O jogo não foi odiado, tá? Muita gente fica falando... Ah, foi odiado, não sei o quê. O jogo não foi odiado, tá, pessoal? Como eu disse. Mas, como eu disse, pessoal... O game... É... Ele deu uma data meio que cedo, assim, se dizer. Do game, tá? Porque eu vou... Dificilmente o jogo iria sair, tá? Eu só coloquei na... Nessa comunidade, porque, né? Vai o que, né? Né, pessoal? Mas, então, é isso, pessoal. Agora só falta a gente aguardar. Creio eu que essa... Eu acho... Ó, creio eu. Não tenho certeza. Mas eu acho que essa semana o jogo acho que já sai, tá, pessoal? Creio eu, tá? É... Vamos ver, galera. Se o jogo sai nessa semana. Não é creio eu que tá. Eu acho que sai porque hoje já é segunda-feira. Hoje já é segunda-feira. Tem mais quatro dias ainda de resultado para o desenvolvedor posta, né? Mas, pessoal, então é isso, tá? Eu fui... Esse foi o vídeo que eu tava falando um pouquinho do PQ2, tá? É... Muita gente terá dúvida do jogo vai ser lançado, sim, tá, pessoal? Muita gente fala que não vai ser lançado, mas vai ser lançado, sim, tá, pessoal? O PQ1.4, o PQ2 vai ser lançado, tá? Só basta a gente estar esperando, tá? A gente ter um pouco de paciência. Você estar esperando o game sair, tá? Quando sair, galera, todo mundo vai correr e solta. Tem que querer baixar e divulgar, tá? Sei que muita gente quer divulgar, né, pessoal? É... Mas é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários se você... Se você tem alguma sugestão de alguma coisa. Vou ficar vendo vídeo. Vou ficar com vídeo por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa o like, tá? E... É nóis. Falou. Fui. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri